Música O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com o maior número de roubos ou furtos de veículos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, só na capital, em janeiro deste ano, um carro foi roubado ou furtado a cada hora, um total de 772 ocorrências. Os números fizeram com que a fiscalização também aumentasse. Segundo a IPTC, o cercamento eletrônico, funcionando a pleno desde agosto do ano passado, reduziu o número de ocorrências em 37%, comparando os números de abril de 2018 e abril deste ano. O monitoramento é realizado pelo Centro Integrado de Comando e o Departamento de Comando e Controle do Estado. Trabalho de integração entre as ações do município e do estado, onde usamos uma tecnologia desenvolvida, na realidade, em cima das bases estruturais do município, utilizando as bases de informação do estado, através do DETRAN. O índice de recuperação de automóveis também aumentou. Em maio do ano passado, foram oito. No mesmo período deste ano, 41. Equipamentos como este, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, fazem o reconhecimento das placas. Nós temos 167 pontos em Porto Alegre, 115 são pardais e 47 são lombadas eletrônicas, onde todo o sistema que faz também o controle das ações administrativas de trânsito, que são licenciamento vencido, outras alterações do tipo, também furto e roubo de veículo. Então, na realidade, são informações tanto administrativas, também como de criminais. A capital tem 93 locais com o sistema. Conforme a EPTC, são 25 milhões de placas monitoradas por mês. Para quem tem o próprio veículo, outro fato importante. O preço da gasolina no Rio Grande do Sul diminuiu, em média, sete centavos. A informação é da Agência Nacional do Petróleo. Nas primeiras semanas de junho, o valor do litro voltou ao patamar da primeira quinzena de abril, média de R$ 4,67. Em Porto Alegre, a redução foi ainda mais significativa. O custo fica em R$ 4,54. Antes, por quase três meses, prevaleceu a tendência de elevação. As oscilações são determinadas pelas cotações do petróleo no mercado internacional e do dólar. A semana começa com instabilidade em poucas áreas do Rio Grande do Sul. Na maior parte do estado, sol e poucas nuvens, com exceções da campanha e da fronteira com a Argentina. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, os termômetros irão de 16 a 27 graus. Já em Rio Pardo, uma oscilação menor, com as temperaturas se mantendo agradáveis ao longo do dia, entre 20 e 27. Em Flores da Cunha, na Serra, uma variação significativa. Mínima de 14 e máxima de 25 graus. A situação em Porto Alegre é melhor no que se refere à coleta de esgoto na comparação com as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Nacionalmente, dois terços das habitações no Brasil têm acesso a uma rede geral. Na capital gaúcha, este índice fica em torno de 90%. Os dados são do IBGE. Por outro lado, segundo o Instituto Trata Brasil, uma organização não governamental, os municípios de Canoas e Gravataí estão entre as 20 piores cidades neste aspecto, quando levadas em conta as 100 cidades mais populosas do país. A Corsã cuida de mais de 280 contratos quanto aos sistemas de esgoto. Com parceria público-privada, a empresa espera aumentar a cobertura de menos de 30% para mais de 85% nas localidades da região metropolitana. Em 2016, esse espaço deixou de ser uma casa de acolhimento e passou a funcionar como um complemento às atividades no turno inverso da escola das crianças em situação de vulnerabilidade social. Isso não mudou só a rotina do Lar Emiliano Lopes, mas também a realidade financeira. Se antes já era difícil manter as crianças e adolescentes abrigadas ali, depois da mudança foi preciso buscar novas alternativas. Foi aí que em fevereiro de 2018 nasceu o projeto Mão na Massa. Nós estamos buscando junto à comunidade de Passo Fundo e região, pessoas de boa vontade que nos doem ao Lar Emiliano Lopes o equivalente a cinco pães. Eu poderia dizer que existem pessoas, por N razões, não consomem o pão de farinha branca. Por outro lado, nós temos uma população extremamente carente e que precisa se nutrir com esses elementos e nós queremos nos associar a pessoas do bem para alimentar essas pessoas e mudar o curso da vida delas. O que o Sérgio não imaginava é que a receita do pão e da cuca daria tão certo a ponto de ir parar em outras cidades. Em janeiro de 2019, nós levamos esse projeto para o interior do Maranhão, onde as pessoas fazem uma refeição diária. Em abril, nós estivemos em Minas Gerais e em maio, nós estivemos no Paraguai. A gente espera que a gente consiga alimentar o máximo de pessoas possível, porque esse é o nosso objetivo, né? Alimentar pessoas. Nós iniciamos de uma forma muito singela, muito modesta, nesse espaço que aqui estamos. Isso há um ano e cinco meses. E hoje nós estamos alimentando no estado do Rio Grande do Sul mais de 300 pessoas, 250 no Maranhão, 130 no Paraguai. Então, isso nos mostra, nos sinaliza que o projeto tem um campo muito grande, muito vasto para crescer. E eu diria para ti que o céu é o limite. Para que tudo seja possível, o projeto conta com doações e também o apoio de uma igreja evangélica. Em Passo Fundo, os pães são produzidos e entregues de segunda a sexta. E todas as quintas são distribuídos para as famílias com baixa renda. Eu acredito que isso transcenda o nosso entendimento. Nós que estamos no olho do furacão, nós não temos essa dimensão da grandeza do projeto. Mas eu acredito que aquele que recebe o pão e que precisa se alimentar, ele tem um significado bem expressivo. Uma oportunidade que vai muito além de saborear um pão ou uma cuca. Entre janeiro e abril, a economia do Rio Grande do Sul cresceu 3,6%. A média nacional ficou em 0,1%, sem tendência de elevação. O Estado ficou em primeiro lugar entre os 13 analisados pelo Banco Central para chegar ao Índice de Atividade Econômica Regional, que, no caso gaúcho, foi impulsionada pela indústria. Apesar do indicador, o patamar ainda está distante, em 6,3% daquele alcançado antes do início da crise, em 2015, com o agravamento da instabilidade política. Legenda Adriana Zanotto